Os livros, o teatro, a música, vamos definir a arte em geral. A arte foi o caminho que eu escolhi para seguir aqui na internet. É por isso que eu adoro dividir a minha vida com vocês em tudo de literário, de teatral, que eu vivo no meu dia a dia. E assim eu vou continuar seguindo, trazendo para vocês esse meu melhor lado, que eu acho que é o meu melhor lado, de acreditar na arte como transformadora de uma vida. Acreditar que se a literatura mudou a minha vida, pode mudar a sua também. E assim eu começo a minha semana. Estou aqui trabalhando, um baguncinho aqui, para trazer conteúdo para vocês no assunto que eu mais gosto de falar. Um dos acordos que eu tenho comigo nesse ano de 2023 é trazer para você que está aí do outro lado bastante informações sobre as minhas leituras, o andamento das minhas leituras. sem querer fazer aquela competição de ai meu Deus, eu leio muito, porque eu acho que a qualidade da leitura é muito mais importante do que a quantidade. Se vocês acompanharam por aqui na Casa de Escritora, eu mostrei para vocês esse livro, A Chave de Casa, que foi Prêmio São Paulo de Literatura e Melhor Livro de Autores Treantes em 2008, da Tatiana Salem-Levy. Um livro bem bacana. Olha a quantidade de marcações que eu fiz. Inclusive, vou aproveitar e dividir com vocês o seguinte. Olha como é que eu faço essas marcações. Eu compro essas coisinhas, né, de papelaria e eu corto, porque eu gosto de colocar uma tirinha um pouquinho mais fina. E vocês sabem que esse momento de ficar cortando, aí eu revejo o trecho que eu sublinhei. Eu vou cortando de... Por exemplo, ali esse trechinho, aí eu vou e marco. Aí li esse outro, né? Porque aí eu vou sublinhando, ó, com o lápis e depois eu marco direitinho o trechinho que eu gostei. Tá vendo? E esse momento, assim, me dá uma tranquilidade, sabe? Depois dá uma felicidade ver o livro todo marcadinho, porque eu já sei que é um livro que eu vou poder sempre voltar nele e achar uma frase interessante, né? E poder até dividir com vocês. Vou ler aqui uma, olha. Você carrega o mundo nas costas? Ela me perguntou. Disse-lhe que sempre me perguntam isso. Mas não, não é o mundo. Carrego meu passado. Carrego uma história que não é minha. E por isso estou aqui, na Turquia. Lembrando que a Tatiana Sanelevi é uma autora brasileira e eu gostei bastante. A personagem tá passando por um momento difícil. É uma personagem densa. Mas ela traz muitos trechos valiosos, muitas reflexões interessantes. Eu gostei bastante. Dando continuidade à minha leitura, eu peguei, desde ontem pra ler, Os Abismos, da Pilar Quintana, que é uma colombiana. A Pilar é autora de cinco romances e um livro de contos. A Cachorra, traduzido para vários idiomas, também publicado pela Intrínseca, foi finalista do Prêmio Nacional de Novela na Colômbia e no National Book Award nos Estados Unidos, além de ter ganhado o Prêmio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Enfim, ela já ganhou o Prêmio na Alemanha. Os Abismos, seu trabalho mais recente, ganhou o Prêmio Alfaguarra 2021 na categoria Romance e teve os direitos vendidos para vários. E aí, do que se trata essa história? Olha só. Cláudia mora com os pais em Cali, na Colômbia, um apartamento tomado por plantas e rodeado por precipícios físicos e metafóricos. O ambiente exuberante e bem-cuidado é um contraste, uma oposição à mãe diferente e apática que está em conflito com os caminhos escolhidos e impostos para a própria vida. Como muitas famílias, a de Cláudia passa por uma crise e basta o casamento de seus pais estremecer para que ela comece a entender a fragilidade dos limites que mantém a previsibilidade do cotidiano. Bom, gente, a personagem é uma criança, então a gente vai sabendo da vida desse casal através dessa criança. Eu estou gostando do livro, eu estou na página, deixa eu ver aqui, é 41. Já tem algo interessante nesse livro porque essa selva da família, que é uma casa cheia de plantas, tem um trecho aqui que diz, às vezes ao andar pelo apartamento, eu tinha a impressão de que as plantas se esticavam para me tocar com suas folhas feito dedos e que as maiores, em um bosque atrás do sofá de três lugares, gostavam de envolver as pessoas que se sentavam ali ou assustá-las com um toque. Aí mais na frente ela diz, aos poucos o apartamento foi se enchendo de plantas até se transformar em uma selva. Sempre pensei que a selva eram os mortos da minha mãe, seus mortos renascidos. Bonito, né? Enfim, vou falar mais desse livro ao longo dessa semana, tá? Estou gostando. E quando, gente, eu não consigo ler, é porque eu estou escrevendo. Então é por uma boa causa. E você, está lendo o quê? Me conta, quero saber. Beijo grande. E até o próximo encontro. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí